Eu vou colocar em este card! DROP! aqui uma data de tempo sem nada interessante, mas temos aqui novo estrutural de Noble Knights, é aqui o Tales of the Noble Knights, novo estrutural EX aí no jogo, traz aí reprints traz aí suporte novo para este arquétipo, um estrutural já foi usado, eu ainda não comprei aqui, mas vou comprar, este vídeo é só para fazer aqui review, ver aí os efeitos das cartas, eu não sou o maior conhecedor de Noble Knights, tenho que aprender a utilizar isto, mas tem aqui umas cartas interessantes, eu já vi outras pessoas a utilizar, por isso fazer aqui um review rápido das cartas, vão deixando aí o gosto já sabem, não se esqueçam de estarem inscritos aí no canal, até para poderem participar ali no nosso torneio semanal Challenger Series, todas as 6 das feiras como estão a ver no canto do ecrã, 22 horas de Portugal 19 horas do Brasil, e partilhem o vídeo com os vossos amigos, comunidades de Yu-Gi-Oh! Duel Links, clãs e tudo mais, eu agradeço bastante o apoio e vocês estarem inscritos, mas Noble Knights, temos aqui algumas cartas que já estavam no Duel Links temos aqui tipo, uma, aqui duas três quatro cartas novas são, é a armadilha os dois XYZ e a primeira SR, o Merlin, mas aqui os Noble Knights, começamos pelo principal, já estava aqui no jogo, o Noble Knight Medroth é um nível quatro, luz, mil e setecentos de ataque mil de defesa era o R de mainbox, por isso muito bom vir assim num estrutural é tratado como um monstro normal enquanto está face-up no campo God, 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 enquanto está equipado com magia de equipamento Noble Arms torna-se um monstro de efeito com o seguinte efeito fica Dark em vez de Luz e tem o seu nível aumentado em um ou seja, ele fica nível cinco que é interessante essas mudanças de níveis é interessante para fazer XYZ uma vez por turno se controlarmos se não controlarmos outros monstros podemos invocar especialmente um Noble Knight do deck em modo de defesa e se o fizermos destruímos um equipamento que nós controlamos isto era muito bom porque na altura combávamos aqui trazíamos aqui o Driessen o Driessen vinha especialmente assim do Eastern Deck vem em modo defesa tudo bem o oponente não pode enquanto controlarmos outro monstro Noble Knight que não é este o oponente não pode fazer target aos monstros que tenham menos de 1800 ataques exceto esta carta aqui para ataques e ou efeitos muito, muito importante ele protegia este aqui protegia os outros se um equipamento for equipado a esta carta o Manual Arms for equipado a esta carta fazemos target a uma carta face-up no campo e destruímos essa carta muito, muito bom e isto combava aqui estão a ver com o Bedroth nós trazíamos ali o Driessen destruímos aqui o equipamento e nomeadamente eu não sei se são todos os equipamentos mas quando são destruídos como aqui o Destino já vamos ver ela tem aqui o efeito se esta face-up foi destruída e enviada para o cemitério fazemos target a um Noble Knight que nós controlamos e equipamos esta carta ou seja o Medroth estava equipado com isto destruímos esta carta esta carta volta equipamos ao Driessen que trouxemos e ele vai destruir uma carta face-up era um combo muito, muito bom eu não sei se os outros nós já vamos ver os efeitos dos outros equipamentos mas eles têm muito essa dinâmica pois cada equipamento tem o seu efeito então eu vou começar eu vou vê-los por ordem a Galatine equipamos só podemos controlar uma destas cartas quando equipamos a um monstro guerreiro ele ganha 1000 de ataque muito bom durante cada uma das nossas stand-by fases ele perde 200 de ataque e se esta carta no campo for destruída e enviada para o cemitério podemos fazer target a um monstro guerreiro de Noble Knight que nós controlamos e equipamos esta carta lá está é isto aqui elas quando são destruídas voltam e equipam são um monstro só precisamos de controlar o monstro por isso se tivermos ali dois e eles estiverem equipados com isto nós fizemos XYZ elas voltam e são equipadas no XYZ por exemplo se for um Noble Knight é muito, muito God a outra aqui temos aqui a Arfeu Dutier esta aqui nem sei como é que se diz este nome só podemos controlar também uma equipamos um monstro guerreiro ou seja não precisa de ser essencialmente Noble Knight mas o deck vai rodar essencialmente à volta dos Noble Knights uma vez por turno podemos fazer target a uma carta setada com o oponente de controla o monstro equipado com esta carta perde 500 de ataque mas destruímos esta carta setada do oponente bastante bom e depois se esta carta no campo for destruída e enviada para o cemitério fazemos target a um Warrior Noble Knight que controlamos e equipamos essa carta e a estar ok tenho esse mesmo efeito aqui a Caliborn Caliborn muito bom é esta equipamos um monstro guerreiro ganha 500 de ataque uma vez por turno podemos ganhar 500 de vida muito muito bom e se esta carta no campo for destruída enviada para o cemitério exatamente a mesma coisa ela volta ou seja tem isto tudo para andar a reciclar aí os equipamentos mesmo quando fazemos os X-Fizes agora vamos então ver os monstros já falamos do Medrote falamos aqui do Dristan este aqui o Gawai Yin eu acho que não é utilizado se controlarmos o monstro light normal invocamos esta carta especialmente isto é se tivermos o Medrote em campo eu acho que não é utilizado aqui o Bors o Bors sim é utilizado porque é parecido ao Medrote é nível 4 luz 1700 de ataque 900 de defesa é tratado como um monstro normal no campo e quando está equipado ganha o efeito fica dark nível 1 e durante a main phase podemos revelar 3 Noble Arms ou seja os equipamentos do deck e o oponente adiciona uma à sorte dessas 3 cartas para a nossa mão e o resto é enviado para o cemitério ok eu não me lembro exatamente se dá para reciclar as cartas do cemitério temos que ver aí tem aqui o Peredur Peredur é nível 4 nível 4 1900 de ataque 300 de defesa enquanto equipado com uma Equip Noble Arms esta carta fica dark e aumenta também o nível 1 ok ele também tem esse efeito muito muito bom se esta carta for enviada para o cemitério enquanto equipada com o equipamento Noble Arms fazemos target um Noble Arms no nosso cemitério e adicionamos essa carta à mão ok talvez um destes seja bem utilizado depois temos aqui o Artorigus 1800 mas é um monstro normal nada que saber e aqui o Gual Shavad nível 4 luz 1500 de ataque 1800 de defesa também é tratado como um monstro normal no campo depois é equipado com uma magia de equipamento e quando ele ganha o efeito podemos fazer target a um monstro Noble Knight no nosso cemitério e adicionamos essa carta à mão e se o fizermos destruímos um equipamento Noble Knight que nós controlamos ok este aqui eu já não sei se é utilizado estes aqui são os monstros tem aqui mais esta magia basicamente era uma magia rápida eu não me lembro se era utilizado na altura fazermos target a um Noble Knight que nós controlamos equipamos com uma magia equipamento do deck que possamos equipar isto comba bem com o Dristen não vou mentir até comba bem com o Dristen mas o mais importante são aqui as cartas novas temos aqui primeiro o Merlin Merlin é Dark nível 13 e é um mago spellcaster 1400 de ataque 500 de defesa e tem 3 efeitos diferentes ele é bastante bastante interessante vamos ver aqui os efeitos podemos tributar esta carta e invocar especialmente um Noble Knight do deck muito bom e não podemos invocar especialmente monstros o resto do turno exceto monstros Noble Knight mas trazemos logo um monstro do deck depois ainda temos o nosso Normal Summon vai dar para fazer XYZ easy peasy agora o segundo efeito durante o turno de qualquer um dos jogadores podemos banir esta carta do cemitério e imediatamente a seguir este efeito resolver fazemos Synchro Summon de um Synchro Noble Knight usando monstros que nós controlamos temos que ter os dois no campo ou durante o turno de qualquer um dos jogadores podemos banir esta carta do cemitério e imediatamente depois desta carta de resolver fazemos XYZ Summon de um Noble Knight com monstros que nós controlamos ou seja ele permite fazer Synchro ou XYZ no turno do adversário basta nós controlarmos os monstros e eu acho que este aqui contra estes três efeitos é tudo bastante bastante interessante e apesar de já haver aí um Synchro Noble Knight eu não sei se ele é assim tão bom pelo menos o pessoal não está a utilizar nós temos aqui os XYZ já os vamos ver temos ainda esta armadilha que também conta com Noble Arms ou seja acho que é daquelas que o Borse quando revela três cartas Noble Arms do deck também pode ativar isto ok pode selecionar isto escrevemos cartas do topo do deck igual ao número de equipamentos Noble Arms que nós controlamos e se o fizermos adicionamos uma dessas cartas à mão e colocamos o resto no topo do deck em qualquer ordem ou seja deve ficar a nossa escolha ok isto para adicionar logo ali uma carta à mão bom gerar ali vantagem mais um equipamento sim podemos banir esta carta do cemitério exceto no turno que ela for enviada para o cemitério e invocamos especialmente um Noble Knight do deck ok Special Summon from your deck um Noble Knight com um nome diferente das cartas que nós controlemos ou no nosso cemitério ok 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 lá está há algum que só utilizemos um para o trazer mais facilmente se calhar talvez e só podemos usar este efeito uma vez por turno bastante bastante interessante gera consegue gerar bastante vantagem eu estou a ver aí vários combos agora os XYZs é que eu não conheço bem bem nós temos o Sacred Noble Knight King Artorigus e temos aqui o Artorigus King of the Noble Knight basicamente é o mesmo monstro um é rank 4 outro é o rank 5 vamos primeiro aqui o rank 4 quando esta carta é invocada por XYZ fazemos target a 3 Noble Arms equipamentos com nomes diferentes no cemitério e equipamos a esta carta ok podemos colocar logo 3 tem aquele que previne que ele seja destruído tem aquele que ganha vida tem aquele que lhe dá 1000 de ataque ok muito muito god uma vez por turno podemos tirar o material desta carta um XYZ material e destruir qualquer número de magias e armadilhas no campo igual ao número de equipamentos que nós controlamos ok eu não sei se queremos encher logo o campo mas tipo para não ficar ali com tudo mas ali 2000-2000 bastante bom é um summon fácil e tem o seu benefício controlar ali a back roda do oponente já podemos utilizar outras cartas para isso mas bastante bom e depois temos aqui o nível 5 e lá está o medrote o borse e assim tem aquele efeito de passarem a nível 5 dá para fazer isto e por exemplo se controlarmos o medrote controlamos o borse equipamos uma magia no outro equipamos outra magia no outro ficam os dois nível 5 fazemos aqui o nível 5 e lá está esses equipamentos estavam equipados nos monstros foram destruídas para o cemitério elas voltam e equipam aqui neste XYZ bastante bom quando esta carta é invocada por XYZ podemos fazer target a 3 noble arms ai não ele é que traz ele traz com o efeito equipamos essas cartas a este ok mais um e uma vez por turno podemos tirar o material desta carta fazemos target a 1 monstro no campo e destruímos esse target bastante bastante bom uma para destruir o efeito outra para destruir o monstro ok eu tenho que ver exatamente como é que como é que se fazem estes combos mas parece-me bastante 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 bom se esta carta for enviada para o cemitério fazemos target a um nível 4 ou mais alto noble knight no cemitério e invocamos especialmente esse target ok 2200 2200 mais 200 de ataque e defesa que o rank 4 mas parece-me bastante interessante tenho que ver aí decklist se vocês já tiverem opiniões deixem aí nos comentários entrem lá no discord se já tiverem listas de noble knights assim interessantes mas eu vou experimentar este deck este eu só queria fazer um vídeo rápido assim de review ver as cartas pela primeira vez porque estão a vir cartas que eu não conhecia por exemplo aqui os xyz o merlin mesmo a armadilha lá está essas cartas novas e o resto como ainda não tinha vou ficar bastante contente por ter deixem então aí as vossas opiniões não se esqueçam de deixar o gosto aí no vídeo e partilhem aí o vídeo com os vossos amigos comunidades tudo o mais não se esqueçam challenger cities já com a nova banlist esta sexta-feira 22 horas de Portugal 19 horas do Brasil não se esqueçam de participar eu vejo no próximo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links até lá pessoal fiquem bem e fui tchau tchau! 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 Obrigado.